Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo para mais uma vez falar sobre esse assunto Só que desta vez, Tech Toy entrevista um colecionador Bom, nessa última BGS que teve, eu dei uma entrevista para os caras da Tech Toy E falamos, conversamos sobre consoles, acessórios, história E eu deixei os meus pontos de vista relacionados à empresa, críticas construtivas E meio que de um tempo para cá, já tem um tempinho que eu gravo alguns vídeos relacionados Sobre o desempenho da Tech Toy e por que não gravar, porque eu coleciono tudo que é tipo de acessório E meio que parece que criou-se uma rixa Parece que a Tech Toy não gosta do colecionador, o colecionador não gosta da Tech Toy Então, eu acho que por esse vídeo fica mais do que claro Eu não tenho nada contra a Tech Toy, e a Tech Toy acredito eu também que não tenha nada contra mim Até porque em todos os meus vídeos que eu citei a Tech Toy, eu falei, eu nunca xinguei nem ofendi a Tech Toy Simplesmente eu deixei muito bem claro o meu ponto de vista Em relação aos seus produtos antigos e os novos que não estão tão bom à qualidade Mas, diga-se de passagem, a empresa está caminhando E, enfim, o que podemos dizer? É lindo isso, a gente coleciona, joga, brinca, se diverte E a entrevista dada, o link está na descrição, foi para o blog da Tech Toy E também, para tirar essa rixa, até mesmo os fãs parecem que pegaram ódio da Tech Toy Por eu estar falando e citando alguns exemplos do controle, do novo Mega, de atualização Que a empresa não dá esse tipo de atenção, valores e tudo mais Então, não tenho nada contra a Tech Toy Também acredito que eles também não tenham nada contra mim E deixo sempre o meu ponto de vista relacionado aí Segue o link na descrição, direto do blog da Tech Toy Entrevista Tanto é que o meu último vídeo que foi sobre o maior colecionador de acessórios de Mega Drive do mundo Foi um dos vídeos muito polêmicos Esse vídeo aí teve uma recepção inesperada do meu ponto de vista Porque no lugar de eu atrair colecionadores, juntar uma vibe legal Eu consegui vários inimigos, tipo colecionadores Falaram, mano, você está se achando, você está achando que você é quem? E tipo, mano, nem fala mais comigo Nossa, teve um colecionador que bloqueou eu no Facebook Por causa do meu clipe, cara O que era para ser divertido, legal e emocionante Acabou virando um bagulho pessoal lá para o lado dos outros Mas enfim, o negócio é promover o divertimento, a alegria Se eu sou o maior ou se eu não sou Isso aí tanto faz, isso aí com o tempo a gente descobre A ideia mesmo é jogar videogame e se divertir Não é o porquê não, fica lá igual uma vagabunda com a guitarrinha Jogando, mostrando os Mega Drive, comemorando os 30 anos Teve gente que entendeu a brincadeira Teve gente que não entendeu Teve gente que questionou se eu era o maior Teve gente que apoiou dizendo que eu sou o maior Mas enfim, vai ficar pronto o vídeo Isso aí sobre as inimizades que aconteceram E foram muitas Então a Tectoy também divulgou esse vídeo Obrigado aí para a galera da Tectoy Mandar um abraço para o Gustavo, para o Victor Mille E todo mundo aí que me deu esse apoio Pessoal que me entrevistou aí na BGS Um abraço também para o 16bit da Depressão Que também, mano, cara é mó firmeza conhecer ele ao vivo lá na BGS E é isso Bom galera, se vocês quiserem saber mais sobre isso O link está na descrição do vídeo do blog da Tectoy Esse era o recadinho E na próxima semana eu vou estar falando sobre a polêmica Que deu o vídeo ao maior colecionador de Mega Drive do mundo Beleza? Mega Drive! O passado é agora!